Olá, paz do Senhor a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu trago uma novidade. Há muito tempo eu já preguei sobre essa ministração, né? Sobre a casa na rocha e a casa na areia. Mas eu queria um visual novo, então comecei a orar e pedir para Deus um material exclusivo e novo e que fizesse as crianças imaginar uma casa sendo construída na areia e que tivesse também algum tipo de som. Hum, complicadinho, né? Mas quando a gente ora, Deus capacita. Então, Deus me mostrou esse visual em sonho e eu realizei ele hoje. Estou trazendo aqui para vocês poderem acompanhar e também se o nosso canal continuar a crescer, eu quero ensinar o passo a passo para vocês. Então, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe o nosso vídeo, eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você deixe o seu like e o seu comentário. Assim o nosso canal vai crescer e eu vou conseguir trazer muito mais ideias para você, tá bom? Então, esse daqui é o visual. Eu fiz ele bem grande, tá bom? E aqui dentro eu coloquei areia. Se a casa foi construída na areia, precisava ter areia, não é verdade? Então, olha aqui. E ela tem como se mexer. Agora, eu vou fazer a casa que foi construída na rocha. Se você quiser saber como vai ficar, aguarda no próximo vídeo. Deus te abençoe.